Se tem alguém que é muito importante na hora de apoiar as mulheres a combater preconceitos culturais, essa pessoa se chama homem. É verdade, gente. Eles podem ajudar a construir uma sociedade melhor pra todo mundo, fazendo uma divisão equilibrada das tarefas domésticas e apoiando as mulheres em seus negócios. É esse tipo de cara que a gente gosta, fala a verdade. Vai começar mais o Sebrae Delas e eu sou a Ellen Ramos. Roda a vinheta! Voltamos na vinheta e eu vou falar uma coisa antes de começar esse conteúdo incrível. Aproveita pra se inscrever no canal do Sebrae. Se inscrevendo, você vai receber conteúdos incríveis que ajudam a gente a construir futuros. Clica no sininho, tá bom? Pra receber a notificação. Isso vale para empreendedoras, empreendedores, casais, solteiros. Gente, pra todo mundo. Vamos nessa. E já que o episódio de hoje é empreender a dois, eu tô aqui com dois casais maravilhosos. Eu tô com a Luma Ventura e Daniel Favarini, que os dois têm uma inteligência artificial... Uma inteligência... Desculpa. Vou de novo. O primeiro casal do dia é a Luma Boaventura e Daniel Favarini, que têm uma empresa de inteligência artificial humanizada. É isso mesmo. E eu também tô com a Marta Bandeira e o Júlio César Bellucci, que são idealizadores e sócios de uma cafeteria com floricultura. Olha que sensacional. Ô, Daniel, me conta aí. Como é que você fica aí com a sua companheira, né? Quando ela tá trabalhando muito ali nos negócios. Você faz tipo de coisa, tipo... Ai, amor, você se dedica demais à empresa. Ou não? Conta pra mim. Eu incentivo muito ela naquilo que ela gosta, que ela ama fazer. E a gente divide várias tarefas e um complementa o outro. Então isso é muito importante. Ô, Luma, e como é que você se sente empreendendo junto com o seu companheiro? Paraíso, porque ele me ajuda demais nas tarefas domésticas. Eu tenho que fazer uma reunião atrás da outra. Tem hora que eu tenho 11 reuniões em um dia. Então eu fico frenética no montão de reunião. E na hora que eu vejo, tem um almoço pronto, ele me ajuda. Não me deixa esquecer de comer. Então ele me ajuda pra caramba no dia a dia. Dá até esperança no amor. Eu tava empreendendo. A Luma trabalhava num escritório, né? E aí, pra mim, ela me inspirou muito. E a gente acabou empreendendo junto. E deu super certo. Eu trabalho no setor de eventos. E com a pandemia parou os eventos, né? E a floricultura já estava em fase de crescimento. Assim, a demanda aumentando. E aí, que foi a ideia, nesse momento, de a gente unir isso aí. E eu estar do lado dela e apoiando pra gente crescer juntos. Eu preciso desse apoio. Eu trabalho muito mais disposta, muito mais feliz. Quando eu tenho o apoio dele. Então, trabalhar juntos tem sido um desafio. Mas, acima de tudo, tem sido um aprendizado enorme. A gente tem crescido juntos, tocado experiências. E isso vem agregando muito. Não só na parte profissional, como em casa e como pessoas. Isso me ajuda bastante. Ajuda nos negócios. As pessoas percebem isso. Marta, e você e o Júlio, que tem criança em casa, né? Sua filha que mora com vocês e tudo. Como é que estão os desafios da pandemia? Com relação a dentro de casa e também a empresa. A gente precisou dividir tanto a parte da loja, né? A gente precisou vir mais. Às vezes, está mais presente pra abrir e fechar. Enquanto eu estava com ela. Ou, ao contrário. Ajudava com ela e eu vim pra loja. Você tinha algum medo, assim, de não dar certo? Pode falar a verdade, hein? Ah, tá. Não, não. Na verdade, a gente tem receio, né? De que possa acontecer alguma coisa que atrapalhe. Mas medo, não. Não vou dizer que eu não tenho ciúmes que eu tenho, viu? Mas a gente tem que ter ideia que esses ciúmes não podem ser nada que atrapalhe também. Como eu tenho orgulho de ver minha esposa num patamar alto, né? Ou mais alto do que já se encontre. É aí que eu penso que eu tenho que dar o apoio pra ela. De forma com que ela cresça, né? Se você tem o objetivo, né? De construir junto, de batalhar. Você tem que fazer o outro feliz. E com isso, você tem que incentivar o sonho do outro. E construir esse sonho em conjunto. Vou trazer uma pergunta aqui pra Luma. Ô, Luma, quais são os principais desafios de empreender a dois pra você? Olha, Elin, eu acho que um dos principais desafios de empreender a dois é separar questões pessoais de profissionais. Como a gente tá grudado o tempo inteiro fazendo tudo junto, acaba que a questão profissional e pessoal se misturam, né? Então, acho que tem hora que a gente mesmo cria alguns limites. Fala, ó, agora, sexta noite, por favor, é hora de happy hour na empresa. Nossa, não vamos falar de trabalho. Por mais que hajam desafios como qualquer coisa na vida, né? Nem tudo são flores. O saldo sempre é positivo. Quando você tem esse equilíbrio e um quer impulsionar o outro. Não tem uma competição e uma briga de egos. Pelo contrário. Tem que ter admiração recíproca e a gente se ajudar em tudo. Foi demais conhecer você, Júlio, você, Daniel, você, Marta, você, Luma, casais inspiradores e meninos. Vocês estão mandando ver, hein? Fiquei muito feliz. Isso sim é quem é homem moderno do século XXI. Gente, e esse é o nosso último episódio do Sebrae Delas. Agora, se você perdeu algum vídeo, não fica preocupado, não fica preocupado. Aqui na descrição do vídeo tem o link de outros episódios, tá bom? E lembra sempre de curtir, compartilhar esses conteúdos. O Sebrae está sempre publicando coisas legais para empreendedoras e empreendedores construírem seus futuros. Eu sou a Ellen Ramos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até a próxima! Sebrae, a força da empreendedora brasileira.